Hoje eu vou te ensinar a utilizar esse poderoso adubo que é a farinha de ossos para você fazer a sua planta produzir assim, gente, ó, como a minha pimenta. Biquinho ou pimenta de cheiro, né, pessoal? Mas olha só como que ela está linda. Isso aqui é graças a uma doação frequente, né, pessoal? Não falho na adubação. Poda, né? Como vocês podem ver, eu fiz a poda nela. Tem um vídeo aqui no canal ensinando, rega e cuidados. A farinha de ossos, pessoal, ela é um adubo rico em cálcio, fósforo, potássio. Então, você vai, com esse adubo, deixar a sua planta mais forte, frutos mais saborosos. Ela vai ficar uma planta mais resistente, com uma boa formação, olha só. Tudo que você precisa é aplicar de mês em mês ou de dois em dois meses. Uma coisa que eu sempre recomendo é você nunca utilizar sempre o mesmo adubo. Para não ficar uma terra alcalina, tá, pessoal? Uma terra ácida. Quando você usa demais um único tipo de adubo, essa terra pode ficar alcalina, tá, pessoal? Daí, um intervalo, usou a farinha de ossos. Depois, no próximo mês, você coloca um outro tipo de adubo. Um de minhoca, esterco de galinha, esterco de vaca. Vai variando o adubo aí, para você deixar uma terra sempre fértil, ok? Bom, para utilizar a farinha de ossos, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma colher de adubo dela, para um vaso de, no mínimo, 15 litros. Como esse vaso aqui não tem 15 litros, ele é um vaso bem pequeno, eu vou colocar meia colher, ok? Ó, eu vou colocar meia colher. Vou espalhar aqui assim, ó. E o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse adubo aqui na terra. Bom, eu já dei uma misturada aqui, pessoal, mas é bem assim, ó. Você vai pegar e vai misturar. Não deixe ele à mostra aqui, ó. Misture ele bem na terra, tá? Assim que você misturar ele, você vai regar. Vou utilizar aqui, pessoal, um copo mesmo, tá? Um copo americano para regar já é o suficiente para esse vaso. Ó, molha bem. Tá vendo? É muito importante, eu não fiz isso aqui agora, pessoal, mas antes de você adubar a terra, verifica se a terra não está muito seca. Porque se ela estiver muito seca, quando você colocar adubo e for regar, a planta vai absorver demais aquele nutriente de uma vez e pode estar queimando ela aí. Então, verifica se a terra estiver úmida, você joga o adubo igual eu fiz e faz a rega em seguida, uma nova rega. Se ela estiver seca, você vai regar primeiro, espere um tiquinho, tá? Depois você vem com o adubo e faz esse processo, ok? Bom, pessoal, o resultado é isso daqui, né? Quando você faz uma adubação certinha, a sua planta produz bem, se desenvolve bem, fica linda desse jeito. E aí, galera, gostaram do vídeo? Que bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo, quero te agradecer pela presença aqui no canal, tá? Você é muito importante, você ajuda demais o canal. Obrigado pelo seu like, você que deixou o like, você que não deixou o like também, muito obrigado, ok? E vou ficando por aqui, comente aqui o que você achou do vídeo, se você te ajudou, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou te ajudar, vou te responder. E é isso, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Fui!